Oi meninas, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mostrar pra vocês o vídeo das comprinhas da Disney Eeey, finalmente eu tô mostrando pra vocês Demorou um pouco, mas saiu Bom, vamos começar porque esse vídeo vai ficar longo Então eu vou ter que fazer dois vídeos, porque tem muita coisa que eu comprei lá E eu vou tentar, se rapidinha, mostrar pra vocês legalzinho Bom, 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 eu comprei Esses quatro copinhos Coloridinhos Com o Mickey, tem as orelhinhas do Mickey, a cabecinha do Mickey Vem quatro conjuntinho Eu paguei bem baratinho nele, eu não lembro o preço das coisas, pessoal Porque faz já um tempinho que eu fui E eu não lembro, mas eu não paguei caro nesse aqui Apesar que as coisas na loja são bem caras Vem tudo com taxa, né, também tem um porcentagem Então, eu não lembro o preço, mas não foi caro esse aqui não O conjuntinho Daí, também comprei lá Ui, ui, ui Uma Minnie, que não poderia faltar Minnie bem fofa Vestitinho, rosinha De pelúcia Ah, eu peguei e falei assim Não, eu tenho que botar com a Minnie e o Mickey Porque não dá Você ir pra lá e não botar Não dá Tem como Não tem como Bom Ops Daí Meu amigo me deu essa Águia aqui É uma águia É um falco Não sei É lá nos Estados Unidos É muito fofinho Nossa, gente Ele é muito fofinho Você não tem noção É muito, muito fofo Não era assim, né Também tem Ui Mickey americano Tem com a camiseta Assim Um bonezinho Todo turista, né Com sandalinhas Bem fofo Eu ganhei também do meu amigo E eu comprei Esse Mickey aqui Ele é Eu comprei ele no Animal King Não Por isso que ele tá todo Todo vestidinho assim De De Como se fala? De historiador Não sei Daí Sapatinho Olha só que graça Muito fofo, gente É lindo Eu peguei e falei assim Não, eu tenho que voltar com uma coisa Pelo menos De cada pack Porque É um modo pra recordar, né Se não Eu acho chato assim Não voltar com Pelo menos uma coisinha Uma lembrancinha Então Daí Esse aqui eu comprei lá Na Animal Kingdom Muito fofo Muito fofo Mickey Eu comprei pra minha amiga A Brave A Merinda Merlinda Ah Merida Merida Nova princesinha Uma das novas que saíram Pra minha amiga Que ela Ela gostava Muito Assim Caixinha Assim Comprei Comprei Pra minha Outra amiga Essa Princesa aqui Eu não lembro o nome dela Agora A japonesinha Ela vem com Uma escovinha de cabelo Bem linda E veio também Uma Mãozinha Do Mickey Que eu achei uma graça É linda demais Rosinha E tinha de todas as cores, gente Mesmo coisa com as bonecas Tem de todas Tem Cinderela Branca de Neve Ariel Tem todas O que vocês gostarem mais Vai ter lá Pode ter certeza Daí tinha a mãozinha Eu escolhi a rosinha Que claro É rosa Minha fé preferida Adoro Também Comprei Ah, gente Essa aqui É a sacolinha As sacolinhas lá do parque Muito linda Não Até a sacola é linda Até a sacola É muito bonita Olha só, gente Disney Parks Olha só Linda, né, gente Eu estou guardando até as sacolas Porque eu não sei quando eu vou estar lá Eu nem sei se eu vou voltar Porque eu gosto de Quando eu viajo Eu gosto de ir para um lugar Aproveitar ele ao máximo E depois E conhecer um outro lugar novo Porque eu acho que o mundo tem tanta coisa para conhecer Tanto lugar lindo Então eu não gosto de ir para o mesmo lugar Então eu não sei quando eu vou voltar lá E se eu vou voltar Então eu guardo tudo com muito amor Muito carinho Porque vai ser para sempre Então eu também comprei Essa aqui para minha amiga Que ela pediu muito, muito Eu não lembro o nome dele Ele é do filme Dariel Ai, eu não vou lembrar o nome Não tem jeito, gente Quando eu esqueço o nome Não lembro de jeito nenhum Ele é de pelo assim Assim, bem fofinho Aqui tem umas bolinhas Lindinho Olha só, gente Bem fofo Também comprei o Mickeyzinho Esse aqui foi lá no No parque Do Hollywood Studios Que não poderia voltar Igual eu falei, gente Uma lembrancinha Nem que seja pequenininha De cada parque Eu tenho que ter Porque Vai ser para sempre Assim Lindo É mágico É sensacional E pior é que você vai em cada loja que você entra Você tem vontade de levar Tudo da loja Porque é tudo tão lindo É tudo tão fofo Que, nossa Você entra e você não quer sair mais Então é muito difícil Olha só que gracinha E esse aqui é tipo um chaveirinho Você abre aqui Acho que dá para Colocar com Porta-chave De chaveirinho e tal Só Gracinha É um Mickey Mágico E o que mais? O que mais? O que mais? A minha almofada Da Cinderela Linda, linda E a Cinderela É a minha favorita Que eu mais amo Forever and ever Linda demais E ela é assim Com a fotinha da Cinderela E atrás Ela é de veludo Veludinho assim Com sapatinho dourado Escrito Cinderela Linda demais, né gente? E tem de todas as princesas Tem da Bela Tem da Da Branca de Neve Tem de todas Eu escolhi da Cinderela E eu não podia trazer muita coisa Porque se não Eu estava com medo Do peso passar E eu ter que pagar peso Então E não tinha mais espaço Na nada também, né? Eu peguei só da Cinderela Mas já está bom Linda demais Rosa assim Apaixonante Eu ganhei do meu amigo também Essa caixinha aqui de música É como se fosse um Um porta-joia Da Bela Olha só, gente Que linda Daí tem aqui Bela Do lado tem Também Aqui um negocinho Para girar Eu vou girar Para Para vocês Daí vocês vão ver Que Coisa Linda É linda demais Bom Daí aqui abre E tcharam Não é linda Não é apaixonante Gente A Bela Que gira A música Do Phil É muito linda É muito linda Que tem Espelhinho É que você pode Guardar as Fezinhas Muito linda Né, gente? Ai, meu Deus do céu Ai Vai ter saudade Quero voltar Bom, gente E por enquanto Vai ser isso Que eu vou mostrar Para vocês Que já deram Mais de nove minutos De vídeo E eu não quero Que fique muito longo Assim Daí eu vou Fazer um outro E ir mostrando Todo o resto Das coisas Eu espero Que vocês tenham gostado E a gente se vê Logo mais Tchau, tchau